Era uma vez, um menino triste, 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 que ninguém sabia o nome dele, chamava o... O nome também é diversão, tá? Todo mundo se diverte. Ninguém é tristinho. Esse carro é muito louco, a gente ficou muito pilhado em vir fazer as coisas aqui. Podia ter Natal nele, assim, tampouco. Tô tranquilamente, tampouco. Em vez da rua Rio Grande, vamos para o Rio Grande do Norte. É isso aí. É isso aí.